Seu homem está em posição? Está pronto e esperando. Liga ele para agir. Alô? Laura, querida, sou eu. Eu pintou o lance aqui. Eu acho que vou me atrasar um pouquinho mais do que eu pensei. Está tudo bem? É, eu estou bem, eu estou bem. Só que eu vou me atrasar um pouco. O que foi, querida? Você está esquisito há dias. Meu bem, olha, não é nada não. E depois a gente conversa, tá bom? Eu devo chegar em casa às nove e meia. Tá bom. Querida, eu te amo. Também te amo. Tchau. Sim. Você está de olho nele? Ele está no escritório. Chegou há alguns minutos. Eu acho que ele vai ficar por aí nas próximas duas horas. É tempo suficiente? Preciso de 30 minutos. Vai fundo. Caso encerrado. Eu acho que ele vai ficar por aí. O carro ficou totalmente destruído. Parece haver apenas uma vítima. As unidades próximas da área 4 podem dar apoio de cobertura. Transmitam qualquer ocorrência à base. Não sobrou muita coisa para examinar. Olha, quem fez isso não queria deixar nenhuma pista. É claro que o artefato explosivo estava armado para disparar quando a ignação funcionasse. No laboratório a gente vai saber mais. Vai levar o que para lá? O que é que você acha? Hunter? Obrigado.